E é isso aqui, o festival é de vocês. É feito com muito esforço, dessas mulheres incríveis. A gente vai fazer um festival lindo, com certeza. Obrigada a todo mundo que está aqui. A gente sabe que esse ano é um ano especialmente muito difícil para o nosso país, mas a gente faz tudo isso com muito amor. Eu faço parte do júri da Mostra Feminina e estou ministrando uma oficina, Luiz Câmara e Ação. Eu tive o privilégio de ser o curador da Mostra Nacional. São muitos filmes bons e acho que vocês vão gostar dos que a gente escolheu. É um festival que consegue reunir muita gente da Paraíba, de outros estados, filmes de vários lugares do país, com temáticas diversas e urgentes. Eu acho que uma extrema importância também ter na cidade, principalmente na cidade interior, que é onde as pessoas não têm acesso a ir ao cinema. E estar esse ano como realizadora vendo o meu filme aqui foi maravilhoso, foi uma experiência única. Agora, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, se tornou mais importante ainda que a gente se una, que faça de tudo para estar nos festivais. Criar. Criar amor com os olhos secos. Boa sessão. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Obrigada. Vira Cajazeiras é sempre massa. Eu conheço muita gente aqui, já dei muita oficina pelo BNP, pela Secretaria de Cultura. E cada vez que eu venho aqui é uma galera nova que eu conheço. Ela trabalhou o primeiro dia de corpo e o segundo dia ela trabalhou mais a questão de em cena mesmo, como o ator se comportaria dentro das câmeras. Foi muito bom, maravilhoso, foi uma energia muito massa e teve uma entrega de todo mundo. Foi uma experiência nova. É o meu primeiro contato com o cinema. Já faço teatro há um ano, mas no cinema é a primeira vez. E foi uma experiência incrível, porque você aprende que não é a mesma coisa do teatro. São coisas diferentes. Na frente da câmara você tem que ser mais contido. Já no teatro há aquela expressividade. Sejam todos e todas bem-vindas à terceira edição do Cine Açudo e Grande. Essa praça lotada, com as pessoas interessadas em ver cinema nacional, que está num momento muito tenso, um momento de perseguição, de ameaça, de censura. Mas estamos aqui lutando, resistindo. Por que Cajazeiras precisa disso? Infelizmente nós retrocedemos. Nós tínhamos três cinemas e hoje em dia a gente não tem mais nenhum. E ver a galera, principalmente a galera jovem da ETSC, se empenhando nisso, mostra que, sei lá, dá uma felicidade, dá uma alegria e vontade de continuar nesse meio artístico. A gente tem festivais em João Pessoa e Campina Grande, tem no Cariri. E vim pra aqui saber que a gente, no extremo da Paraíba, quase em Ceará, tem um festival tão bonito, assim, realizado em praça pública, por pessoas que amam cinema. Pra mim é muito massa vir pra cá. Foi um processo de escolha muito difícil, porque tinha mais de 200 filmes, muitos filmes excelentes, levando em conta a questão da diversidade, a questão política. Então eu acho que eu tive que fazer algumas opções, porque certamente existiam mais de seis excelentes filmes e a gente ficou só com seis. Esse evento também, ele traz as pessoas, né, para o símbolo da cidade, que é o açude grande, né, e incentiva aí uma juventude. Nós somos representantes de um movimento pro açude grande, que tem como propósito a revitalização. E aqui a gente tem a oportunidade de trazer, na nossa terra, no nosso sertão da Paraíba, a mostra da cultura paraibana e da cultura nacional em teor cinematográfico. Desde sempre eu sou um grande apaixonado aqui pelo sertão. Mas esse ano eu vim ajudar com a coordenação técnica, né, cuidando de todas as exibições, fazendo com que as projeções, o som, tudo ficasse bem alinhadinho, para a gente ter grandes exibições. Fico muito feliz, assim, de ver, assim, num cenário como esse, um festival de cinema sério, produzido por duas grandes produtoras, duas pessoas muito compromissadas com o fazer cultural aqui na Paraíba. Você é um querido amigo do festival, recebo das mãos da nossa aluna Pandora, do projeto Cinetesc. Esse presentinho da gente, Marcelo, menino gigante. A gente escolheu a Virginia Gualberto para ser homenageada esse ano pelo conjunto de sua obra no audiovisual, especialmente na Paraíba. Ao lado dela, Torquato Joel também. A Virginia representa o que tem de mais significativo na interiorização do audiovisual. A Virginia tem uma história muito especial, porque, de fato, ela tem um pouco do trabalho dela em cada um de nós que realizamos filmes e cinemas e audiovisuais na Paraíba. é uma figura muito ligada também ao universo acadêmico. E espero que o trabalho dela continue pulsando aí nos nossos corações, porque ela é uma figura muito amada e muito amável. Espero que ela esteja aqui nas próximas edições. Obrigado, Cine Subgrande. Valeu. Um ano que simboliza realmente resistência e a gente conseguiu, inclusive, esse ano especialmente lotado, todas as noites, todas as cadeiras ocupadas. Agradecer sempre, sempre, sempre a todo mundo que vem e dizer que a gente está com o coração transbordando de amor. Obrigada a todos os amigos e parceiros. Foi lindo demais. Somos trabalhadores, somos artistas e estamos resistindo. Então, viva a 3ª edição do Cine Subgrande e que venha o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Tá, tá na pisada, tá, 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 tá na pisada, tá, tá, tá na pisada, tá. É trabalho, viu?